O Musefo, aquilo que já fez até agora, promete muito e há grandes benefícios que as pessoas têm tido porque têm sido inspiradas a ver o que é possível fazer, que afinal temos muitas capacidades. Então, eu espero que, em primeiro lugar, que haja uma boa participação, que as pessoas adiram a esta iniciativa porque só têm a trazer benefícios para todos nós. Segundo, que todos aqueles que tiverem de dar alguma contribuição, que o façam sem qualquer hesitação porque este fórum é para cada um dos participantes. Aquilo que diz respeito à paz, certamente que é a porta para todos os outros aspectos. Mas aquilo que diz respeito à saúde, porque afinal tudo deve contribuir para nos dar a saúde física, mental e espiritual. Então, esses são temas que não podem ser deixados como se fossem para especialistas só. São temas que dizem respeito a todos nós. Moçambique não é uma ilha. Nós temos de saber que temos relações dentro e fora do país, no governo ou fora do governo. Pessoas que têm ligações com algum partido político e outras que não têm. Então, o que nós estamos a fazer é, de fato, dizer que venham. É um grande prato, é um grande banquete e esse banquete é para nós. E para esse banquete, cada um traz alguma coisa com que vai contribuir.